Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilmo do iSIM, trazendo muita coisa boa aqui de inteligência artificial. E nós temos feito aqui com vocês, quem está acompanhando, uma série de vídeos sobre o Stable Diffusion. É, o nível aumentou no canal, moçada. Quem não está acompanhando desde o começo, tem vídeos aí em sequência, tá ensinando passo a passo como é que chega no nível que nós já estamos aqui nesse vídeo que você está assistindo hoje, tá? Então não vou recapitular aqui nada do que já foi falado, você vai e olha os vídeos anteriores aí sobre o Stable Diffusion até você chegar no nível que nós estamos aqui, tá bom? Então depois você volta e vê esse vídeo aqui que já está mais avançado, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar aqui sobre como dar um upgrade aqui na nossa interface ainda mais, né? Porque nós já temos feito coisas aqui interessantes na interface, que quando você instala ela vem crua e você vai colocando coisas nela até ela ficar num nível bem bacana de utilização, tá bom? Mesmo porque o Stable Diffusion já começa rico e depois você vai jogando tudo que você tem direito dentro da interface e vai aprendendo ao mesmo tempo a usar cada recurso, tá? Hoje nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é melhorar um pouco esse visual geral aqui do tema do nosso Stable Diffusion, tá? Pra melhorar, essa tela branca aqui, ela dói a vista, conforme você vai usando durante um tempo, ela machuca a vista Então tem um padrão, né, que é recomendado colocar, que é mais escuro e pra fazer isso nós vamos usar essa tarja aqui, ó, extensões, tá? Na tarja extensões são, vamos dizer assim, instalados ou instaladas todas as extensões que são utilizadas no Stable Diffusion além da versão básica normal quando você instala o aplicativo Essas que estão aqui, todas já vieram na instalação básica, quando eu instalei o Stable Diffusion pela primeira vez aqui, tá? Aqui ele mostra qual é a data que ela foi atualizada pela última vez, enfim, vai colocando aqui informações sobre ela Por isso que é importante, de vez em quando, você dá uma navegada nessa tela de extensões Coloca as instaladas e dá uns updates aqui nelas, pra caso o desenvolvedor de cada uma delas tenha feito alguma atualização importante, tá? Hoje nós vamos pegar uma opção aqui que está em Available Em inglês a palavra Available significa Disponível, tá? E pra você enxergar a lista de extensões disponíveis, você tem que apertar esse botão aqui, ó, Load From Aqui explica por que nós instalamos o GitHub lá no início da instalação do Automatic 11.11 Por quê? Ele tem que estar em conexão com esse acervo, né? Ou seja, esse repositório de recursos para o Stable Diffusion, que é o site aqui Então quando você instala e coloca tudo em operação, o Stable Diffusion começa a conversar com esse acervo de coisas E traz aqui pra baixo, vou dar o Load From, ó, ele busca e lista todas as extensões que estão disponíveis no momento para ser usado no Stable Diffusion É claro que como é um número muito extenso de extensões, né? A gente vai selecionando aquelas que farão parte, assim, que estarão mais adequadas ao nosso uso, tá? Então aos pouquinhos nós vamos agregando Lembrando, muitas dessas extensões, ou se não todas, foram desenvolvidas pelos simpatizantes aí, né? Do open source, dos projetos open source Então, como o Stable Diffusion é uma ferramenta de código aberto Vários desenvolvedores criam seus programas e colocam à disposição nesse repositório e em outros também Para que a gente possa utilizar como extensão do Stable Diffusion, otimizando tarefas que podem se tornar um pouco difíceis, tá? No dia a dia Então, no momento eu falei que nós queremos melhorar a carinha da interface, né? Para ela ficar, não com essa cara branca, mas sim com um tema um pouco mais tranquilo, que descansa à vista Então vamos colocar aqui, ó, procurar, ó, apertei o botão Load Aí aqui listou todos, como são muitos, então a gente dá uma palavra aqui, que lembre que nós estamos procurando Coloquei a palavra TEME em inglês, e ele abriu algumas opções aqui embaixo, né? Que você pode instalar A opção que nós vamos buscar é essa aqui, ó, a caputinha entena, tá? Então nós vamos apertar o botão Instalar E quando você apertar o botão Instalar, ele leva um tempinho para começar a disponibilizar E em algum momento ele para e deixa à disposição Ah, ela já foi instalada, tá? Quando ele para assim, ó, porque ela até desapareceu da lista, ó Não está mais na lista de opções para ser instalada É porque ela já foi instalada Uma vez feito isso, você vai aqui na aba Installed Aí a gente clica aqui, ó, em Check Updates E aí uma vez que você clica em Check Updates, você apply na sua interface do usuário Você dá o Aplicar Alguns dois, três minutos depois, a interface aparece com essa carinha aqui, ó Como você está vendo, tudo ficou com fundo preto A impressão que dá é que fica mais descansada a vista, né? De olhado, que é aquele fundo branco ruim E ainda se você quiser mudar um pouquinho, algumas cores aqui Tipo esse botãozinho que está meio rosa aqui Você pode vir em Settings, procura essa opção aqui Você vai procurar Caputinho, ó, está vendo? Ela aparece nos Settings E aí você pode trocar aqui, ó, esses botõezinhos que estão nesse padrão Para um outro padrão, se você preferir Vamos colocar aqui Vamos ver Green, por exemplo E aí você aplica E dá um Reload Vamos ver se ele reconhece isso Olha lá E aí o botãozinho ficou com tonalidade verde Então os botões em geral, quando aparecer botões, vai ficar mais ou menos assim É opção sua, mas o mais importante para nós era ter um fundo melhor, tá? Não aquele branco que dói à vista E aí agora sim, essa interface já ficou com uma carinha diferente Essa é a primeira sugestão que a gente faz Para não ficar tão cansativo à vista, tá? Tem outros caras que desenvolvem interfaces mais diferentes ainda Mas eu não quero mexer muito no layout padrão da interface Por uma questão didática, tá? De você acostumar com esse padrão Onde estão as informações Onde elas se comportam Para você ir se acostumando onde estão tudo aqui Sem ficar te confundindo, trocando as coisas de lugar, tá? Vou colocar agora uma outra extensão Que é extremamente importante Vamos lá, clique em Extensões Aí você já vai aprendendo a utilizar o sistema de inclusão de extensões Então, em Extensões Vamos de novo em Available Você pode ver que sempre ele oculta todas as extensões Você tem que clicar no Load From de novo E aí aqui, listou tudo de novo Você vai na busca aqui de novo, no Search E agora nós vamos colocar Browser Ou seja, começa a escrever Browser Ele já lista aqui o que a gente quer As opções que a gente quer Então, tem uma opção que chama Image Browser Essa daqui nós vamos instalar também Clica em Install Aguarda um pouquinho Vamos ver quanto tempo ele leva aqui para disponibilizar, né? E assim o seu sistema de fluxo vai ficando chique Vai ficando cada vez mais interessante Quando some a opção aqui Significa que ele já instalou, tá? Mas a gente ainda vai aqui na aba Installs Algumas vezes você consegue encontrar aqui Achei aqui, ó Image Browser Ela faz parte da lista, tá? Que foi, acabou de atualizar O caputinho estava na primeira opção Como você pode ver pela descrição Então temos os dois que eu instalei agora há pouco Você pode dar um check por updates Para ver se realmente tem alguma atualização Ele atualiza aqui A última versão é de 8 de junho É bem atualizado aqui A opção do Image Browser, né? Vamos aplicar Agora ele dá o reloading E esse aqui vai aparecer uma opção aqui a mais no nosso menu do Stable Diffusion E essa opção ela é simplesmente fantástica, tá? Estou colocando para vocês aqui extensões mandatórias, tá? Coisas que você tem que realmente ter na interface do seu Stable Diffusion Para facilitar o seu dia a dia, tá? Neste caso aqui No vídeo de hoje nós estamos agregando aqui duas funcionalidades, né? Uma para mudar o tema da interface que já fizemos E agora estou adicionando o Image Browser Que é, nada mais é do que um facilitador Para você navegar nas suas imagens geradas usando o Stable Diffusion Quando você utiliza essas extensões, né? Ela torna mais didático, mais fácil, né? De você encontrar as coisas dentro do Stable Diffusion, tá? Vamos aguardar aqui a instalação E já já a gente mostra aí para você como funciona Bom, um ou dois minutinhos depois, né? Da instalação, né? Aparece aqui a opção que nós pedimos Image Browser, tá vendo? Essa opção não tinha no original quando foi instalado Agora nós vamos clicar nela E ela vai abrir uma tela aqui, uma página, né? Isso daqui vai ser um facilitador enorme Porque você vai começar a navegar nas suas imagens, tá? Aqui você vê que tem um cabeçalhozinho, ó Texto Image Aí você clica aqui em Texto Image Ele vai listar todas as imagens que nós geramos via Texto Image Ele tem aqui uns botõezinhos de auxílio Que é a primeira página Aí você pode ir para a Next Page, ou seja, a próxima página Se tiver imagens geradas suficientes Para ter mais do que uma página No caso eu tenho só duas páginas de imagens Porque nós, de fato, utilizamos pouquinho ainda, né? O aplicativo e tal Mas aí já temos imagens geradas Que inclusive você que acompanhou o canal Viu algumas delas, tá sendo geradas Eu fiz alguns testes mesmo aqui por fora Para testar algumas funcionalidades Para ver se realmente alguns modelos reconhecem Personalidades famosas Como você pode ver aqui, ó Eu coloquei uma imagem do Jack Nicholson E aí, o legal é que quando você clica na imagem Ela dá todo o DNA do que você utilizou, ó Como ela foi gerada A maneira que ela foi gerada Então aqui você tem o prompt positivo O prompt negativo Onde está salvo esse arquivo E ele também fala várias coisas aqui Sobre a montagem da imagem O número de steps O sampler usado A escala do CFG O seed da imagem O tamanho que a imagem foi gerada E aqui fala também O modelo que foi utilizado para gerar essa imagem Ou seja Ela dá toda a informação da imagem ainda Você pode classificar a sua imagem aqui, né Do jeito que você quiser Você pode ranquear ela de alguma forma Ranking filter, por exemplo Se você der um Você pode estar dando uma caracterização para ela Para você usá-la num momento X aí Quando você quiser selecionar as suas imagens Todas que estiverem ranqueadas Então você dá o ranking para a imagem Enfim Depois você brinca à vontade aí Mas o grande objetivo de ter o Image Browser É navegar nas imagens que você fez E além de navegar Você ainda pode reutilizá-las Dentro do Esteban Diffusion De alguma forma Enviando a imagem Para ser utilizada novamente No Text to Image No Image to Image Coisas que nós vamos conversar ainda aqui Em Painting Extras Enfim Essas opções nós ainda vamos aprender a usar aqui no canal Mas a ideia de hoje era dar esse app na interface Para que a gente possa olhar aqui a nossa interface De forma mais agradável E também ter o recurso do Image Browser à disposição Tá certo? Você brinca aí Vai se divertindo Navega nos menus das imagens Para você entender todo esse mecanismo do Image Browser Que é muito útil para nós aqui Na hora que a gente for trabalhar com imagens Tá certo? Querer localizar uma imagem Usar de referência Que é muito interessante Beleza? Então era isso por hoje Um grande abraço E até a próxima Valeu!